Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe aqui uma continuação da série de vídeos que eu inventei aqui no canal que é o que vale a pena Nesse tipo de vídeo eu mostro aqui pra vocês uma determinada marca e falo de todos os produtos que eu mais gosto dessa marca Então no vídeo de hoje eu trouxe aqui todos os produtos que eu mais gosto da Revlon Como sempre, eu começo sempre a fazer... Começo sempre assim, a louca que faz sempre esse vídeo, né? O segundo vídeo Eu gosto de falar do que eu gosto menos pro que eu gosto mais Mas é um top 5 de todos os produtos que eu mais gosto Então não tem como ser algum que eu odeie, não existe Porque senão não faria nenhum sentido, né? Vou começar então falando dessa base aqui Ela é a Color Stay da Revlon Eu sei que essa base aqui é queridinha de muita gente A minha é na cor que eu não faço a menor ideia A minha cor é a 300 Golden Beige Ela tá na minha categoria 5 porque não é a minha base preferida do mundo Ela é uma base muito boa Mas não é aquela base que estaria, por exemplo, num top 5 meu, sabe? De bases preferidas Eu acho que a cobertura dela é muito pesada E eu particularmente prefiro uma base com a cobertura média Mas se você gosta de uma cobertura alta É super recomendável E assim, ela é uma base que dura por horas na pele E quando você aplica ela fica super sequinha Então é uma base bem legal pra quem tem a pele oleosa E ela diz aqui na embalagem que é 24 horas E realmente é uma base que dura por muito tempo Óbvio que tem uma diferença quando você aplica uma base no calor Pra quando você aplica uma base no inverno No inverno a tendência é ela durar muito mais E essa aqui, mesmo aplicando nos dias mais quente Ela dura bastante na minha pele Quando eu não quero uma cobertura tão alta E quero diminuir um pouquinho a cobertura dela Eu aplico com uma esponjinha, sabe? Esponjinha de maquiagem Que dá uma diminuída no efeito pesado Quando eu aplico com um pincel, um kabuki, assim Deixa a base ainda mais pesada Com o efeito ainda mais forte A minha cor é a 300 Mas eu sinto que se fosse um tom abaixo Talvez seria melhor Mas isso aí é erro meu, né? Não tem nada a ver com a base Agora, o próximo produto vai estar o batom da Revlon Eu gosto muito desses batons da Revlon E eu sou louca em outras cores que eu não tenho Mas queria ter É a cor que eu tô usando hoje Ela é a 635 Passion E ela tem uma cor linda, gente É um vermelho Que às vezes ele fica meio vibrante Mas ele tem uma pegada, assim, mais... Escura, sabe? Ele tem um fundinho escuro O nome do batom é Ultra Matte Lip Color Mas esse batom, ele não fica completamente matte na minha boca, sabe? Ele não é aquele batom que dá uma ressecada Que fica e não sai por nada Ele é matte, eu acho, que meio que na aparência que ele fica na boca, sabe? Ele não fica com efeito de gloss molhadinho Ele fica com efeito matte Eu acho que isso varia um pouquinho de batom E depende um pouquinho da ocasião que você queira, sabe? Às vezes eu tô super afim de usar um batom que não quero que saia por nada Porque eu não quero simplesmente retocar o batom Mas às vezes esse tipo de batom me incomoda a determinada ocasião, sabe? E ele tem um cheirinho que dá uma vontade de comer Que é impressionante E todos os batons que eu já testei dessa linha aqui são assim Próxima coisa é o rímel da Revlon Esse aqui é o Revlon Super Lente Ela é uma máscara mais pra alongar os cílios Eu tô com ela hoje Mas quem me acompanha aqui no canal já sabe Que eu sempre misturo duas máscaras Então não tá só com o efeito dela Só que eu gosto bastante de aplicar ela pra dar uma alongada nos cílios Porque ela super cumpre esse papel Que ela tem as cerdas assim como se fosse de pelinho mesmo Não é uma máscara que sai, que escorre com facilidade Mas você consegue tirar ela tranquilamente, sabe? No top 2 É super difícil de escolher essas categorias, gente Mas o meu top 2 vai para esse blush aqui da Revlon Que é simplesmente maravilhoso Ele é o 006 Naut Nude E ele tem esse fundo assim, pêssego A base dele é pêssego Mas ele tem uns brilhinhos assim Meio avermelhados, tá vendo? E ele é um blush que tem uma luminosidade Ó, fica com uma luminosidade linda E ele fica com um aspecto de pele saudável Eu não tô com ele hoje porque eu não fui esperta o suficiente Pra passar, pra mostrar pra vocês Agora no meu top 1 É um produto super especial E não é um produto de maquiagem Essa máscara aqui da Revlon Eu já falei pra vocês em alguns vídeos Que eu falei do meu cabelo E ela é uma máscara que eu descobri no final do ano passado E desde então eu sou viciada nela E a Revlon, ela tem muitos produtos E muitas coisas que são maravilhosas Não só em maquiagem Eu amo também os esmaltes Mas as coisas de cabelo são incríveis Essa aqui faz parte de uma linha Que é de um produto que é super famoso Que é o Nivin pro cabelo Eu também já tive ele Só que acabou Mas também é incrível É maravilhoso Ela é a Super Hair Máscara Ela tem 10 benefícios E uma máscara só Só que o que eu sinto nessa máscara É que ela realmente Dá uma hidratada Deixa o cabelo com um aspecto de brilhoso Um aspecto bonito Parece que você meio que acabou de sair do salão, sabe? E ela tem um cheirinho de máscara de salão De quando você vai no salão e faz alguma coisa no cabelo Sabe com esse cheiro? Ela vem com 300ml E assim, eu tô usando desde o ano passado E ela ainda tá assim, sabe? Ela tem uma textura bem cremosinha Consistente até, eu diria Não escorre fácil, tá vendo? Ela tem uma textura consistente É incrível Ela super recupera os fios E deixa os fios com um aspecto muito, muito bonito E eu amo essa máscara E eu tenho um ciuminho, sabe? Eu tô... Não quero que ela cabe E também esse sprayzinho Que eu tô falando pra vocês É incrível Vale super a pena também Que ele deixa o cabelo lindo Quando você vai secar Ele também é térmico E eu acho que essa aqui também é térmica Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado das minhas dicas da Revlon Se vocês quiserem outra marca Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar fazer E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!